O engano, a mentira, a inveja, as máscaras e falar mal dos outros. Muito, muito mais precioso do que o olho que aparece aprovado pelo fogo que se acha em louvor. Não, louvor, honra e glória. Grava. As minhas expectativas para esse tempo, confesso que eu não tinha muitas expectativas para viver esse tempo aqui na IPVzinha. Eu não sabia bem como que seria, o que fazer exatamente, como seria o currículo da escola e qual seria a minha parte dentro disso também. Mas o Senhor me pediu para vir e para crescer e aprender e observar, contemplar. Então, nesse tempo, eu vivi essa profundidade no contemplar, de aprender mais de Deus e observar as crianças também. E foi surpreendente, porque eu aprendi muita coisa com eles. Aprendi sobre o que é ter fé, sobre o que é ter amor, na simplicidade. E entender a profundidade que Deus se revela para eles também. E o quanto que você ama, Tia Carol? É a plantinha do pé, é a plantinha do nariz. É o suporte e é a construção que você vai fazer. E quem é essa que vai vir a água? Jesus, na nossa vida. Muito bom. O que eu merecei foi quando a gente fez a guerra de água. Deus, que Deus, que Deus e que Deus. Obrigado.